Olá, vereador Arcelino Tato. Estou fazendo esse vídeo para alertar a Vossa Excelência a não dar mais um ano de presidência ao atual presidente Eduardo Tuma. Por quê? Porque ele está proibindo o cidadão comum de entrar na Câmara e promover cidadania. Enviamos a você o parecer do Ministério Público onde ele diz que não proíbe ninguém. E todos os vereadores sabem que isso é mentira. Lixo apoia lixo. Hora de limpar esse lixo da presidência. Chamamos você à consciência. Um abraço, mano.